A gente vai se aproximando de 40 minutos desse primeiro tempo, 0x0. Primeiro brinde desse primeiro tempo, vamos dar dois kits nesse primeiro tempo. Vamos acompanhar essa descida do Red Bull. Trabalha com a bola, tenta fazer o giro. Chegou legal, vai entrar batendo na trave e o gol! Gol! Gol do Red Bull! Quando eram jogados 39 e 30 desse primeiro tempo, você amigo, confere comigo no replay. Uma jogada do camisa 7, o Abuda. Queridoso, vamos ver a ficha do Guto aqui, Bruno? Sensacional a jogada do Guto ali, fez fila na zaga da Ferroviária, cruzou certinho pra trás e na cabeçada quase que o Red Bull pelo placar. O Guto é o volante, ele é de 87, olha a Ferroviária chegando, vai bater e o gol! Gol! Da Ferroviária! Robson! Quando eram jogados 26 e 11 desse segundo tempo e a família do Robson comemora, hein? Vai sair as tetas ali, vai sair as tetas, hein? Era a família mesmo, hein? Família do Robson tá aqui presente, deve ser da região aqui? O povo está feliz, tem futebol, com a Ferroviária, na morada do sol, apinhado na camisa, que emoção! Salve Ferroviária! Salve Ferroviária!